Você acredita que Absalom ameaçou o flautista com uma espada pelo simples fato de estar conversando com a gente? Vou contar para o pai. Foi bom te encontrar, Joaquim. Precisava mesmo falar com você. Como é bom ouvir isso. Pode não acreditar, mas eu sou experiente e galanteador. Muito mais hábil nas artes da conquista do que todos os meus irmãos. Teve uma vez Absalom. E lá em... Cala a boca! Cala a boca! Absalom! Vou pedir para darem autorização para o servir em outro reino. Do que você está falando? Você não pode fazer isso. Posso. Soube que estão com alguns probleminhas na família. Estou aqui para ajudar na solução. Se essa pessoa cristalizando o rei for mesmo alguém próximo... Aqui do palácio. Ela já sabe do seu intuito em investigar. Tem-me uma retaliação. É claro. Eu não duvido que esse inimigo poderoso tente algo para se livrar de você. Eu também suspeito que queiram me fazer algum mal antes de desmascararmos o criminoso. Mas não tenho escolha. Tenho medo que aconteça de novo, Lia. Esse feitor deve estar com tanta raiva de mim... ...que ele vai querer se vingar, tenho certeza. Eu estou aqui. Não o deixarei sozinha nem um instante se quer estar bem. E se ele tentar algo contra você também. Tenha fé, prima. Não se preocupe. Daria um jeito de a gente sair daqui antes que isso aconteça. Zelfinha, Zelfinha. O que você acha da gente colocar... ...colocar um ingrediente especial no carro do façou? Alguma coisa assim que tenha um efeito rápido. Este programa é patrocinado por... Unitel T+. Porque você merece mais.